O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, 4º graders, e estamos de volta. Estamos aqui, alunos do quarto ano, de volta. After this little break, depois desse intervalozinho aí que vocês tiveram. And I hope you are re-energized. Espero que vocês tenham aí re-energizado com a bateria lá em cima. Because now we go to the end of the term. Agora a gente vai direto aí até o final do bimestre. My name is João, and I am your English teacher. And I'm not alone, né? Meu nome é João, sou professor de inglês, não estou sozinho aqui. Comigo no estúdio, sempre transformando essa aula em trilingue, português, inglês e também libras. Hoje estamos aqui com a nossa amiga. Não, não é a Raíssa que está ali hoje. É a Kelly, right? Very good. So, Kelly está ali com a gente hoje, transformando e nos ajudando todo mundo a se comunicar. Right? So, thanks a lot, Kelly. And let's get started. Vamos começar aqui com a nossa aula de hoje. Vai aparecer na tela para você o nosso título. Let's go, let's see what happens there. So, we have here, school supplies, fourth graders. And what is that? Right? Quando a gente fala aí de school supplies, vamos dar uma olhada aqui no nosso marca-texto. School supplies são aí os materiais escolares. Tudo aquilo que você usa na sua sala de aula. Fourth graders são vocês aí, alunos do quarto ano. Right? Our social network here para vocês. Então, inglês franco.jr, prof. Evandra CMSP, prof. Rafael Underline English. Entrem em contato lá com a gente porque mandou, a gente multiplica e fala o que todo mundo está fazendo na sala de aula, que é muito legal. Professores, habilidades na tela para vocês. Aquele tempinho de você dar esse print para poder usar depois para as suas anotações aí. E a gente vai trabalhar bastante hoje aqui com o repertório lexical, com o vocabulário aí das coisas que existem na sala de aula, ok? Além do nosso imperativo, quando a gente está dando lá as instruções, né? Circule, associe, marque. Então, o imperativo está aparecendo aí para a gente. E os nossos primeiros registros, our first records starting our class, começando a nossa aula de hoje, sempre com a data. Mudando aqui para a canetinha. And today. Today is Thursday. Aquele dia da semana que todo mundo já conhece, né? Os alunos do quarto ano sempre têm aula aí às quintas-feiras. So, today is Thursday. We are still in April. Ainda estamos no mês de abril. But today is our last class in April. É a nossa última aula aí no mês de abril. So, 28th. Então, a gente tem lá. Today is Thursday. April 28th, 2022. Hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022. Vou colocar um nomezinho aqui de uma aluna que entrou em contato lá na rede social com a gente, mandando fotos do caderno, das atividades do livro que ela tem feito. Ludmilla, congratulations. Fourth D é do quarto ano de. E agora a gente está falando aqui com o Luiz Fernando, professor lá de São José dos Campos. Está aqui com a gente já falando um good morning. Tem a Pro Gisele lá da escola Luiz Pirandelo. Então, vamos colocar aqui a Pro Gisele, junto com o Pro Luiz Fernando, que está sempre aí participando do nosso chat e interagindo também. O Pro Fernando é lá de São José dos Campos. Vou colocar aqui São José dos Campos. E a gente termina o nosso cabeçalho do dia. Lembrando que é uma prática que vocês têm que ter para sempre marcar a data e ter o registro de quando você aprendeu aquela coisinha importante, né? Para organizar, ok? Então, os nossos first records estão aqui para a gente, prontinhos. And let's go on. Vamos lá para frente. And hi everyone, our friendly robot is talking to us. A gente está aqui com o nosso amigo robô falando com a gente. Olá para todo mundo. And welcome to our 17th English class. Sejam bem-vindos aí à nossa 17ª aula de inglês. And last class, né? Que foi antes aí desse pequeno intervalo que a gente teve. We reviewed our first term classes. A gente revisou todas as aulas lá do primeiro minestre. And we talked about Easter. Falamos um pouquinho aí sobre o feriado da Páscoa também. And for today, for this class you will need, para a aula de hoje você precisará de, your notebook, o seu caderno, your pencil, o seu lápis, and your book, o seu livro também. Então, esteja aí preparado, a gente vai trabalhar com esse material todo. Right? And there we go. School supplies for fourth graders. What are we going to share? O que a gente vai compartilhar na aula de hoje? Então, a gente vai compartilhar coisa que vocês já conhecem. Olha só. Greetings, que são os cumprimentos. Então, a gente vai dar uma olhadinha de novo no hi, no hello, no goodbye. Todas aquelas formas que a gente usa para poder cumprimentar as pessoas quando a gente chega na sala de aula e quando a gente vai embora também. Right? Vocabulary related to classroom. Então, todo vocabulário aí relacionado à sala de aula. Book, livro, pen, caneta, pencil, lápis e várias outras coisas que vão aparecer. Right? And classroom language. De novo, a gente vai dar uma olhada aí naquelas expressões que a gente usa na sala de aula. Um exemplo é, open your books, please. Abram os seus livros, por favor. Right? And here we have image with lots of school supplies. A gente tem uma imagem aqui com bastante material escolar aqui. Right? Então, a gente tem várias coisinhas. Crayons and scissors. And then we have paint and pen and pencil. Lots of things, you know. Eraser. Um monte de coisinha que durante a aula a gente vai ver. Okay? And people are saying more good morning there. So, o Projanaína está aqui com a gente também, lá da escola Washington Ortiz. A pro Ellen, não, Helena, Ellen. Ellen é parecida. Good morning, lá do quarto ano A, de Campinas, também aqui com a gente. O A, Curi Ribeiro de Assis Bastos. That's it. All right. Let's go on. Vamos aqui para frente falando da nossa primeira página. A gente vai lá para o nosso livro. Welcome, Miss Jones. A gente tem isso lá no nosso livrinho. Então, aí. Vocês estão na sala de aula? Vamos seguir aqui as instruções do nosso friendly robot. O nosso amigo robozinho, ele está aqui com a gente. Ele está falando assim, open your books, please. Abram os seus livros, por favor. Go to page 16. Vão para a página 16. Então, a página 16 está aí no livro de vocês. Está aparecendo aqui na tela também. And then, she says, this is Miss Jones. Olha só. Esta é a Miss Jones. She is introducing herself. Ela está se apresentando. Então, como é que a Miss Jones está se apresentando? Tem um balãozinho aqui que eu deixei um pouquinho maior para a gente enxergar melhor. Good morning. Bom dia. I'm Miss Polly Jones. Eu sou a Miss Polly Jones. Interessante isso, né? A gente tem uma palavrinha ali nova. Miss Polly Jones. Miss, em inglês, é uma palavrinha que indica um título. É como se ela estivesse falando assim. Eu sou a senhorita Polly Jones. É normal isso aqui no Brasil? É normal a gente conversar desse jeito, falar desse jeito, se apresentar com esse título? Eu sou o senhor Franco. É normal eu, como professor, ter esse tipo de apresentação quando eu estou lá com os meus alunos? Então, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver um pouquinho disso, como funciona Around the World. A gente vai entender aí como que, ao redor do mundo, os alunos e os professores, eles se cumprimentam, eles se apresentam, para a gente poder adaptar a nossa realidade. Nós temos uma realidade diferente. Agora, a gente está numa aula de inglês. Então, eu tenho que saber que, culturalmente, quando eu vou viajar, por exemplo, é muito difícil você, nos Estados Unidos, ouvir alguém chamando o professor de teacher. Não é uma palavra comum lá. Eles não chegam e falam assim, ó, teacher João. Não é comum. Ok? Então, depende da cultura, a gente vai ter um jeito diferente de chamar, de se dirigir ao professor. Ok? E é isso que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco nessa aula. Vamos ver agora como é que os alunos estão cumprimentando a Miss Polly Jones. Vamos ver como é que eles falam com ela? Está aqui para vocês, ó. Eles poderiam ter respondido desse jeito, né? Bom dia, Miss Jones. Right? Mas eles responderam aqui, né? Good morning, teacher. Welcome, teacher. Então, a gente tem, bom dia, professora. Seja bem-vinda, professora. Right? Então, eles usaram a palavra teacher aí para poder conversar com a Miss Jones, que acabou de se apresentar. Então, ela chegou na sala e ela falou assim, Good morning, I'm Miss Polly Jones. Então, ela se apresentou e aí os alunos falaram para ela assim, Good morning, teacher. Bom dia, professora. Right? So, welcome, teacher. Seja bem-vinda, professora. Ok? Let's check how it happens around the world. Vamos dar uma olhada como é que isso aí acontece ao redor do mundo aí. Então, a cultural note tem uma nota cultural aqui. E a gente tem addressing teachers around the world. Como é que eu me dirijo aos professores aí pelo mundo todo. Então, a gente pegou alguns exemplos para ver o que acontece. So, we have here Australia, parecido com o português, né? Austrália. Right? And the Netherlands, que são os países baixos. A Holanda está aqui nesse meio. Ok? Então, como é que os alunos responderiam quando a Miss Polly se apresentou lá, né? A Miss Polly Jones, ela se apresentou. E os alunos lá na Austrália, na Holanda, ali nos Países Baixos, eles falariam para ela assim, Welcome, Polly. Seja bem-vinda, Polly. Então, legal. Lá na Austrália, lá na Holanda, nos Países Baixos, eles usam o primeiro nomezinho da professora. Então, eles falariam assim, Bom dia. Bom dia, não. Welcome. Bem-vinda, Polly. Alright? Então, é assim que a gente vai falar se você estiver lá na Austrália, se você estiver lá na Holanda, desse jeito que você vai ouvir, né? E quando a gente viaja, normalmente a gente vai se adaptando um pouquinho à cultura do país. What happens in the UK and in the USA? Então, the UK, o Reino Unido, and the USA, os Estados Unidos. Right? O que acontece lá? Welcome, Miss Jones. Ah, é assim que os aluninhos lá vão falar com a Miss Polly Jones. Eles vão usar o título Miss, senhorita, que foi como ela se apresentou, e sempre o sobrenome dela. Jones. Jones é o sobrenome. Então, Welcome, Miss Jones. Se fosse eu, eles iam falar assim, Welcome, Mr. Franco. Franco is my last name, né? Franco é o meu sobrenome. Ok? Então, seria essa variação. E agora, o que acontece? Spain and Brazil. Lá na Espanha e aqui no Brasil, como é que a gente fala com os nossos professores, né? Então, aqui no Brasil é bem comum e na Espanha também a gente usar Welcome, Bem-vinda, Teacher Polly, Professora Polly. Então, a gente usa a palavra Teacher e mais o primeiro nome da pessoa. Ok? Então, é assim que funciona quando a gente fala da cultura de como conversar com os professores. Por isso que quando a gente assiste lá os seriados de TV, quando a gente assiste filmes que tem lá, escolas, né? Que mostram os alunos conversando com os professores, a gente não ouve muito, se você assiste em inglês, é lógico, né? A gente não ouve a palavra Teacher aparecendo. Ok? Então, não faz parte da cultura chamar Teacher de Teacher nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, a gente vai usar sempre um Miss, Mister, vai dependendo de quem estiver ali. Legal? Depois a gente vai ver esses títulos com um pouco mais de detalhes. Alright? Let's go on. Então, aprendemos um pouquinho aqui da cultura de como chamar o Teacher ao redor do mundo. And now, let's go to our class. Vamos lá agora para dentro da sala de aula. Do you remember all of those school supplies? Você se lembra aí o nome de todos esses materiais escolares? A gente tem aqui várias imagens. Eu vou descrevê-las em português para vocês. E aí vocês vão mandando aqui no chat para mim, ó. Ah, número 1 é isso, número 2 é aquilo, número 3 é aquilo. E a gente vai indo para ver se você lembra o nome disso aí in English, ok? Então, ó, número 1, we have here um lápis. Tem um lápis ali escrevendo num papel. Esse é o número 1. Se você sabe como é que se fala lápis em English, já vai mandando aí no chat que eu vou falando aqui. Right? Númer 2, we have uma caneta. Temos aqui uma caneta no número 2. Uma caneta preta ali, né? E está lá em cima de uma mesinha. Númer 3. Ah, we have the cover of our livro. Está aqui, ó. A capa do nosso livro. Como é que é livro em inglês? Ah, o pessoal está mandando aqui, já participando ali no chat. Very good. Númer 4, we have a mochila, uma mala de pré-escola, uma mochilinha, ok? Então, ela é aqui verde e um pouquinho de marrom também. Daqui a pouco a gente vai ver as cores e depois a gente vai chegar nos detalhes. Númer 5, we have a borracha. Então, tem uma borracha aqui, aquela borracha clássica que é vermelha e azul. Tem alguns shreds ali, quando a gente usa borracha vai ficando aquela, esqueci o nome disso em português, mas vai ficando aquele negocinho ali, em inglês é shred, e está ali aquelas borrachinhas que ficam quando a gente usa, ok? Então, borracha em inglês, manda aí no chat para mim. Númer 6, we have here a collection of giz de cera. Como é que será que eu falo giz de cera em inglês, right? And here they are multicolored, eles são multicoloridos ali. Tem green and blue and orange and red and yellow, tem várias cores ali, verde, azul, vermelho, laranja, amarelo. Ok, so, here in the chat, many people, oh, so, a pro Janaína está aqui participando com a gente, a pro Gisele também mandando para a gente, ó. Number one, pencil. Será que é pencil mesmo? Vamos dar uma olhada aqui na nossa number one. Tadam! Pencil, very good. Deixa eu apagar tudo que eu já escrevi aqui para ficar mais clean. Então, pencil. Yes, that's it. And number two, mandaram aqui para a gente no chat pen. Será que é pen? Vamos lá para o pen. Yes, that's a pen. Very good. Number three, mandaram book. Alright, so, book is there for us. And number four, estão falando aqui para a gente school bag. Okay, so, a pro Janaína mandou para a gente lá a school bag. Legal, a school bag is there. Number five, eraser. Yes, certinho. E agora, a pro Gisele mandou para a gente o giz de cera. Então, giz de cera, crayon. Vamos ver se é assim mesmo? Okay, so, a crayon, a crayon, giz de cera em inglês. Então, agora é aquele momento que você vai repetir aí na sala de aula para pegar a pronúncia. Right? Então, repetindo aí na sala. A pencil, pencil, a pencil, um lápis. Okay? Number two, a pen, a pen, uma caneta. Right? Number three, a book, a book. Book, um livro. Number four, a school bag, a school bag, uma mochila. Right? Number five, an eraser, an eraser. An eraser, uma borracha. And the last one, a crayon. A crayon e giz de cera. That's what we have. Okay? Então, todo o nosso material está aqui na tela para vocês. A coleção que a gente tem lá. Todas as palavrinhas que a gente viu até agora. Tranquilo, né? A maioria deles já apareceu aqui na nossa aula, quando a gente fala assim, para a aula de hoje você precisa de um pencil, do seu book, do seu notebook. Então, muita coisa já foi aparecendo aqui. Mas agora entraram algumas palavrinhas novas. Right? Okay. Let's check. Vamos verificar aqui se você consegue responder as perguntas aí para mim. Rapidinho aí no chat, sem demorar, você vai falar. Is it a crayon? Tem aqui uma imagem na tela destacada daqueles multicolored things, daquelas coisas multicoloridas que a gente viu na imagem anterior. Is it a crayon? Se for, responde a yes. Se não for, responde no. O que vocês acham? É ou não é? Right? Ah, estão mandando aqui orange. Já falaram que além de ser, é orange. É laranja. Então, respostinha para a gente. Yes. It is. Ok? Então, sim, é um crayon. E outra perguntinha agora para você. Is it a school bag? Tem a imagem lá da capa do nosso livro. Is it a school bag? Será que é uma school bag isso aí? Ah. So, no, it isn't. Então, não é não. Não é uma school bag. So, it is a book. É um livro. Right? É assim que a gente vai trabalhar na nossa segunda parte na interação, respondendo a essas perguntas aqui in English. E aí a gente vai ver bastante detalhes sobre isso. All right? Pequena sugestão de homework para vocês, caso vocês ainda não tenham feito. Pages of the workbook, as páginas do workbook de vocês, da unidade 1, My Family. E até agora na nossa aula de hoje, falamos aqui sobre cumprimentos, os materiais escolares, como responder e sugestão de lição de casa. Para a interação, cumprimentos e também materiais escolares. E depois, storytelling. Na nossa próxima aula vamos falar disso aí. Não se esqueçam de avaliar nossa aula. Está aí o QR Code para vocês na tela. But don't leave the room. Nada de sair da sala, because five seconds we are back. Voltamos em cinco segundinhos aí com vocês.